Quando o abraço se torna um perigo entre nós Se afastar até dos pais Vira um cuidado e o tempo vai Ajustando os passos Bem no tempo que o mundo parou Pra enfrentar a guerra Onde todos se tornam iguais E bem nessa hora Surgem os heróis pra defender Com a própria vida Grandes e pequenos posso ler No rosto de cada um Gestos que não cabem nos jornais Alguns trocam de lugar Com quem já pode respirar em paz Seus campos e guerras São hospitais E quando a ciência não pode ir mais Seus braços se arriscam Seus olhos não piscam A fé traz de volta sinais Deus abençoe Nossos heróis Que transpiram Inspiram Depois da guerra Muitos milhares de abraços Esperam por vocês Por vocês Por vocês Vocês Que arriscam suas vidas Pra salvar vidas Vocês Mesmo com seus gigantes internos Não deixam de lutar Pela nossa saúde Vocês Que tem tudo a ver Com a letra da nossa canção Gigante pela própria natureza Guerreiros que não focham a luta Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Bom dia pessoal É com imenso prazer Que eu estou aqui hoje Venho falar com vocês Como coordenadora do curso de enfermagem Como professora Como amiga Estamos Não é assim que gostaríamos de estar Gostaria de estar junto com vocês Bem juntinho Mas infelizmente Por causa dessa pandemia Isso não é possível Neste momento Mas eu acredito Que o mais breve possível Estaremos todos juntos Essa semana É uma semana muito especial Para todos nós Hoje nós comemoramos O nosso dia O dia do enfermeiro O dia do técnico Do auxiliar Da nossa equipe de enfermagem Pois nós somos A equipe de frente Nós que estamos na frente Nessa luta Principalmente agora Nesse momento Então é muito importante O nosso valor A nós nos valorizarmos Porque nós Somos aqueles guerreiros mesmo Que jamais Desistem da luta Então é com muita alegria E satisfação Que esse dia Hoje Apesar de não ser Do jeito que nós Tínhamos combinado Ia ser uma semana Muito agradável Muito prazerosa Para todos nós Mas eu gostaria De deixar essa mensagem A todos os nossos alunos Nossos parceiros Os nossos professores Porque vocês Assim Se reinventaram No minuto Porque nós Não fomos treinados Para dar essas aulas remotas E nem vocês Nossos alunos Foram treinados Para ter as atividades À distância Porque nós Por um curso É tão especial Como o nosso Da enfermagem Nós somos O que nós Estamos no toque Nós mexemos Com a emoção Nós estamos Fisicamente Ao lado Do nosso paciente E nesse momento Nós temos Que estar falando E trabalhando Dessa forma Mas eu tenho certeza Que vocês Não estão medindo esforços Para estar Ganhando esse conhecimento Dessa forma E os nossos professores Vocês podem ter certeza Que eles estão Se reinventando Da melhor forma possível Para que isso aconteça Para que o conhecimento Chegue até vocês Então eu tenho Assim Uma gratidão imensa Por todos os docentes Pela nossa equipe Por todos vocês Alunos Que estão agora Nesse momento Que estão entendendo Essa situação E que se Deus quiser Eu tenho fé em Deus Que nós vamos sair Muito mais fortes Do que nós éramos Antes dessa pandemia Isso nos fez Assim A valorizar A pessoa humana Cada dia mais E o nosso trabalho Quem ama de verdade Agora que vai amar mais ainda Porque nós estamos Salvando vidas E vidas Que pode ser A minha De um outro professor De um amigo De um parente São tantas pessoas Que dependem de nós Então eu quero Que vocês tenham Um dia especial Se sintam Abraçados Beijados Carinhosamente Carinhosamente Por mim Pela nossa equipe Porque esse dia Não poderia passar Em branco Porque esse dia Nós somos Mais do que vencedores Só de estar Nessa profissão Um beijo Logo logo Estaremos todos juntos Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau